Olá, está no ar mais um VerTV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. É cada vez maior o espaço das religiões na TV brasileira. Elas controlam emissoras ou alugam horários para transmitir os seus programas. Há uma corrida em busca da audiência e de fiéis. Como se deu esse processo de crescimento das religiões na TV? E quais são os limites legais para o aluguel e a venda dos espaços públicos concedidos pelo Estado para essas emissoras? São algumas das questões que nós discutiremos hoje com os nossos convidados. Luiz Mauro Martino, professor da Faculdade Casper Líbero de São Paulo. Ele é pesquisador da relação entre mídia e religião, além de autor do livro Mídia e Poder, entre outros. Janaína Nunes, jornalista, escreve sobre TV no blog Em Off, do Yahoo. É também colunista da rádio Jovem Pan FM, onde apresenta o programa Morning Show. João Paulo Orsini Martinelli, advogado com pós-doutorado em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra. Doutor e mestre em Direito Penal pela USP e atualmente professor da Universidade Mackenzie. Muito obrigado aos três por estarem aqui conosco para discutir esse tema que é bastante polêmico, mas que faz parte do dia a dia do telespectador brasileiro. Não há quem dê uma zapeada que não passe por um programa religioso hoje em dia. Mas antes de começar aqui a nossa conversa, vamos ver uma reportagem sobre o tema. Dados da Ancine, a Agência Nacional do Cinema, mostram que em 2012 os programas religiosos foram os que mais espaço tiveram nas grades de programação das emissoras abertas, 13,55%. O tempo superou o de programas de variedades e de auditório, com 10,45%. Dos jornalísticos, com 10,43%. Dos musicais, com 8,48%. E bem maior do que o espaço ocupado pelas novelas. Apenas 3,20%. Como assim? O Canal 21 da Rede Bandeirantes tem 22 horas de sua programação alugada para a Igreja Mundial do Poder de Deus. A emissora líder da Rede Bandeirantes também aluga parte do seu horário nobre para o pastor R.R. Soares fazer a sua pregação todas as noites. Ele diz, ô pastor, eu não estou entendendo nada. A Rede Record, que disputa o segundo lugar em audiência com o SBT, tem como principal dono o bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus. As madrugadas são ocupadas por programas conduzidos por pastores da mesma igreja. Então nós vamos orar por ele daqui a pouco, tá? Graças a Deus. A Rede TV também vende parte do seu horário nobre para a pregação religiosa. A Igreja Católica controla a Rede Vida de televisão e a TV Aparecida, com programas transmitidos para todo o país. Eu convido você que reza conosco a contribuir com as obras de evangelização do santuário. As missas estão presentes também na Rede Globo, em canais públicos como a TV Brasil e a TV Cultura de São Paulo. Dos canais abertos, o SBT e a MTV não apresentam programas religiosos. Pessoal, até semana que vem. Luiz, vamos começar com você que há tanto tempo já, embora jovem, há tanto tempo se dedica à pesquisa dessa relação entre mídia e religião. Dá para explicar esse crescimento cada vez maior e parece que ascendente ainda da presença das religiões como nós vimos aqui na televisão brasileira? Bom, entre outros fatores, dá para destacar dois de saída. Em primeiro lugar, numa sociedade como a nossa, onde a imagem é fundamental, a visibilidade pública da religião é fundamental para crescimento em termos políticos, para marcar posições, para mostrar, enfim, para ser visto. Numa sociedade do espetáculo, como chamam, você ter esse espaço de visibilidade na TV é uma vitrine fundamental para você alçar outros patamares. Eleger deputados, por exemplo? De tudo. Desde você ter algum aumento no número de fiéis, até você ter marcar posição em relação às outras denominações, porque também é muito importante, você está num campo de forças concorrentes, e também você ter influência no campo econômico, influência no campo político. Por outro lado, é uma relação econômica, é uma relação de mão dupla, porque para as emissoras que vendem esse espaço, é uma relação comercial boa, você aluga aquele espaço, vende não, você aluga aquele espaço, e, enfim, a denominação religiosa preenche. E para a denominação religiosa, também é legal, porque ela não precisa arcar com os custos de ter todo o aparato da emissora de TV, e concessões e tudo mais, e consegue um espaço de visibilidade relativamente importante. Janaína, você escreveu um artigo no Yahoo mostrando que, apesar de todo esse espaço, apesar dessas explicações que o Luiz acabou de nos dar, não há grande audiência desses programas, é verdade? Não há, não há, e é uma tristeza para as emissoras. Para quem produz um programa de verdade, é muito triste, porque... Para o produtor, para o... Para quem está por trás, para o diretor da TV, para o jornalista, enfim. Porque você pega um programa que dá cinco pontos, que já não é muita coisa, mas para a Band é muita coisa, aí entra o R. R. Soares, cai para meio. E aí quem vem depois do R. R. Soares demora para... Recuperar. Recuperar essa audiência de cinco pontos. Então, quer dizer, mas a Band, por exemplo, é uma emissora que não vive sem o dinheiro da igreja. Não tem como, né? Eles já tentaram três, quatro vezes, já ensaiaram, acabar com a presença do R. R. Soares, que é o que domina a Band hoje. Mas não conseguiram, porque toda vez que eles falam, não, vamos tirar, vamos fazer uma programação. O bispo chega e coloca um valor maior, né? E aí, entre produzir um programa e gastar 300 mil reais, e você não gastar nada e receber 4 milhões, 2 milhões, qual que vai ser a escolha? Agora, dando esses índices tão baixos de audiência, ainda assim, o retorno para as igrejas é bom? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que essa coisa de estar na televisão para a igreja mostra o poder, sabe? Você tem que mostrar que você consegue atrair um grande número de fiéis. Eu acho que o evangélico não assiste televisão, porque senão a audiência seria maior. Mas eles podem pincelar aqui e acolá e uma coisa leva a outra. Uma pessoa assiste, chama o vizinho, vamos na igreja, enfim. Isso acontece com certeza. Mas dizer que é um grande catalisador, eu não acho que seja. Não acredito nisso. Não acredito mesmo. Eu discordo dos meus colegas. Eu acho que é mais uma questão de poder. Eles tinham na cabeça que existia uma emissora católica, então os evangélicos... Católica seria a Globo. A Globo. Seria a Globo. Todos os evangélicos pensam assim. Aliás, no Brasil é uma loucura, né? Porque o católico também é evangélico, né? Quem lê o evangelho é a Bíblia, né? Mas eles fazem essa diferenciação, existe essa briga. E então eles acham que a Globo dá espaço para a igreja católica, então por que nós não podemos ter? Ô João Paulo, nós falamos um pouquinho antes do programa, por isso que ela falou o discordo, porque o debate começou antes de ir para o ar, né? Quando nós estávamos conversando aqui antes do programa. João Paulo, você mencionou a questão da vulnerabilidade. As pessoas estão às vezes numa situação difícil na vida, né? No amor, no emprego, onde for. E de repente o pastor diz, vem para a igreja. Essa situação de vulnerabilidade que acaba produzindo o efeito que as igrejas querem através da televisão? Sim, eu acredito que o grande preparo para essas pessoas que falam nesses programas religiosos é atingir as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. Uma pessoa que não precisa sofrer um tipo de coação, nenhum tipo de fraude, para encontrar uma simpatia por aquilo que está sendo falado. E é até interessante que alguns desses pastores que falam, desses religiosos, têm todo um treino para chegar no psicológico. São verdadeiros artistas. São verdadeiros artistas. Não resta dúvida. Nós vimos aqui um deles, né? No começo, eles interpretam. Artistas no bom sentido, eles interpretam, né? Sim, eles buscam justamente as pessoas que estão numa situação de desespero, de vulnerabilidade. Pessoas que provavelmente estivessem numa situação confortável, numa situação normal da vida, não daria atenção para o que eles têm a falar. Olha, nós fizemos uma breve enquete, vamos assim dizer, não é uma pesquisa. Ouvimos pessoas nas ruas, aqui em São Paulo e no Rio, para saber o que elas acham do uso da televisão pelas confissões religiosas. Vamos ouvi-los, depois eu queria o comentário de vocês. Às vezes não tem tempo de ir para a igreja, chego meio tarde, aí ligo a televisão e fico assistindo. Faz bem também colocar um programa evangélico dentro de casa. Não gosto, não busco, não assisto, entendeu? Mas tem gente que ainda gosta disso, que passa e continua passando, enquanto as pessoas precisam disso. Não, eu não assisto. Eu não assisto a nenhum programa religioso. Mas é muito bom ter o negócio de Deus na igreja, na televisão. Muito bom. Eu acho que eles deviam usar isso para agir para o bem, para tirar maldade com mais paz, não comércio. A religião cristã aparece muito na televisão, é o que eu tenho visto. As outras religiões aparecem mais em novelas, como a Espírita, Kardecista, o Candomblé, o Banda. E você liga, às vezes, quer se distrair, ver um filme, aí você só vê, aleluia, aleluia, aí você até se cansa disso. As religiões afro-africanas não têm tanto espaço, como, por exemplo, as pentecostais, a católica mesmo tem um canal. Então, acho que isso aí deveria ser mais, essa distribuição deveria ser mais democrática. Essa distribuição deveria ser mais democrática. Seria essa a saída, Luiz? O que vocês acham disso? Não sei. Tenho a impressão que, para algumas denominações, isso não interessa. Algumas denominações, simplesmente, tem um programa de TV. Porque, em alguns casos, e aí é uma coisa curiosa, para algumas religiões, simplesmente, a televisão não é vista como um veículo necessário. Essa questão do poder, que a Janaína destacou, não é enfrentada via televisão. As questões econômicas e políticas também são indiretas, ou vão por outros caminhos que não a TV. Então, para algumas denominações, não interessa ter espaço na TV. São denominações que não se interessam no proselitismo, quer dizer, não estão buscando fiel? Não só no proselitismo, não só no proselitismo, porque a TV, a programação religiosa na TV, ela não faz só proselitismo. Mas não estão interessados no conjunto de bens simbólicos que pode vir da TV. No conjunto de vantagens que pode vir, porque, para essas religiões, isso não é uma vantagem. Quais seriam por isso? Você tem exemplos? Então, por exemplo, não, tem um caso curioso de uma denominação, uma confissão evangélica bastante tradicional, e uma vez, falando, conversando sobre mídia e religião, um pastor falou, nós não precisamos da TV, porque o Espírito Santo divulga a nossa mensagem. Acabou. Não precisa. Eu me lembro, nós fizemos uma vez uma entrevista, num programa do Ver TV, já há alguns anos, com um representante da religião judaica, ele disse, não, nós temos até programas de televisão, mas nós não temos interesse, não faz parte da nossa religião buscar novos seguidores. Exatamente. E eles têm aí o programa Shalom, né, há muito tempo. Só cumprimentando, se alguns deles vão buscar a pessoa, como o João destacou, em situação de vulnerabilidade, para outras denominações, esse aporte vai ser feito de outra maneira. Por exemplo, através da própria... Da própria, da relação interpessoal, do fiel que vai e chama mais um... É, da divulgação, né, do boca a boca. Do boca a boca. Exatamente, que é mais... Funciona, a gente não pode dizer, ah, não funciona, funciona e muito bem. Você disse que os evangélicos não veem a televisão. Na minha opinião, não veem. Se veem, são poucos, como os números mostram, porque poderiam até ser maiores, esses números poderiam ser maiores, mas não são. O que que acontece, que a gente estava conversando antes, é muito ruim, os programas são muito ruins, né, e na verdade, eles filmam o que está acontecendo na igreja. O que que você prefere? Você prefere ver na TV ou ir até, pessoalmente, até o pastor? Ficar próximo do cara que está evangelizando? Você prefere ir, você fica em casa, você tem algum problema. Agora, se você for fiel, fiel mesmo, você vai até a igreja. Porque a gente tem essa concepção, a gente só encontra Deus na igreja, não deveria ser assim, né? Mas, principalmente o evangelho, o evangelho cria aquela força, né? Parece que a fé aumenta se estiver reunido. Então, é essa a impressão que eu tenho. Eu tenho parentes evangélicos, tenho parentes budistas do Candomblé. Como você disse, tem religiões que não se interessam mesmo, o Candomblé não se interessa, eu acho uma pena, porque é muito difamada. Então, acho que se tivesse um espaço, ele deveria ser ocupado. A Globo tem umas pílulas, né, que passa, que tem todas as religiões. Acho que a judaica também poderia estar aí para a gente conhecer um pouco mais, né? O Silvio Santos não quer, né, ele não quer, ele não quer nem evangélico, nem judaico, ele não quer nada. Ele falou, judeu não mistura negócio com religião. Eu só vou fazer, aqui é uma emissora de TV, não quero religião. Enquanto ele estiver vivo, não vai ter. Mas eu gostaria de conhecer um pouco, você não gostaria lá? Claro, nós até vamos, nós vamos até tocar nisso. Tá, estou me adiantando. É, nos blocos seguintes, quer dizer, como é que essa diversidade religiosa pode aparecer na TV. Luiz, você dizia também, aproveitando a deixa aí da Janaína, você dizia, você contou a história, a pesquisa de uma professora da PUC, né, a Janaína? Ah, sim. Que tem um pouco a ver com isso que ela disse. Como é que a igreja vai buscar as pessoas através da televisão? Buscar as pessoas para o templo através da televisão. É, curioso, é uma, aparentemente contraditória, porque dá traço de audiência mesmo, mas uma professora lá da PUC, Eliane Gouveia, ela fez uma pesquisa bem legal nos anos 90, acho que foi o doutorado dela. Então ela assistia aos programas como uma fiel, e em seguida, quando em algum momento era feito algum convite, não, vem agora para a nossa igreja, vamos ter uma determinada celebração na igreja tal, o endereço tal, ela ia, como se fosse uma pessoa indo para a própria igreja. Então ela encontrava outros fiéis no ponto de ônibus, encontrava as pessoas saindo de frente da TV. E indo para a igreja. E indo para a igreja, a partir da mensagem da TV. Então, mantinha-se o traço. É, porque são poucas, né? São poucas, mas são aquelas que vão, num crescimento vegetativo, mas muito importante, para dar esse boca a boca que você mencionou, iam para lá, e a partir daí participavam, eram agregadas à denominação. Com graus de vínculo diferentes, mas eram agregadas. Claro, ajuda, ninguém está falando, não, não vamos ter, ajuda, funciona. Traço é força de expressão. Se der meio ponto, já é muita gente. Já é, já é muita gente. Nós vamos ter que fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida, conversando aqui com os nossos convidados, sobre a relação entre a televisão e a religião. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre o espaço ocupado pelas religiões na televisão brasileira. Eu queria começar esse segundo bloco perguntando sobre, para o João, sobre essa relação entre o Estado laico, nós falamos aqui várias vezes em concessões públicas, em TV pública, e estamos no Estado laico desde a proclamação da República, né? Desde a Constituição Republicana, da primeira Constituição Republicana. Como é que fica isso? Quer dizer, você tem um Estado laico, você tem concessões e emissoras públicas ocupadas por religiões. Isso não tem algum problema até do ponto de vista legal que possa ser discutido? Do ponto de vista legal, eu não vejo problemas, porque qualquer religião que quiser pode ter um programa, pode ter o seu espaço na mídia. A questão é mais econômica. Nem todo segmento religioso tem possibilidade de ter um programa na televisão, no rádio. Muitos fazem uso da internet, que é uma mídia mais acessível. E, inclusive, a laicidade do Estado significa que a pessoa tem a liberdade de escolher a religião que quiser e até de não ter religião. O próprio direito de ser ateu faz parte dos direitos fundamentais de um Estado laico. Então, eu vejo que o problema maior aí é a questão econômica. Quem pode mais vai ter o espaço maior numa mídia mais difundida. É de não haver equiparação entre os espaços, né? Isso, não é equiparação. Inclusive, nós tivemos recentemente uma decisão interessante do judiciário em que o José Luiz da Atena foi condenado por falar mal dos ateus no programa dele. E alguns ateus se sentiram incomodados, entraram com uma ação e ele foi condenado a pagar a indenização porque ele disse que um sujeito tinha praticado um homicídio e depois um estupro porque era ateu. Só podia ser ateu. Bom, venha acalhar a sua observação porque nós fomos ouvir a opinião do Daniel Soto Maior que é presidente da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. Ele fala exatamente sobre isso, sobre a diversidade religiosa e o Estado laico. Vamos acompanhar a entrevista. Existe liberdade de imprensa, mas ao mesmo tempo as TVs são concessões públicas. O que a gente viu nos últimos 20 anos é uma proliferação de rádios e TVs com conteúdo exclusivamente religioso. Entendemos que isso também viola a laicidade do Estado brasileiro. A religião pode ser abordada assim como pode ser abordado o xadrez, o ciclismo, qualquer outro tópico de interesse humano. O que é muito diferente de você abordar a religião é que você tem um programa exclusivamente religioso que serve para fins de proselitismo e quase sempre enriquecimento pessoal. As religiões são obrigadas a reconhecer que estão no mercado da fé. E é isso que elas estão fazendo. Os horários nobres de mais de um canal são vendidos a preços milionários. E é claro que isso, no fim das contas, deixa um mercado religioso que também está absolutamente sujeito aos sabores do marketing. Ganha mais, tem mais fiéis quem faz a melhor propaganda. Nós não falamos da questão do mercado, quer dizer, ele toca na questão... Criou-se um novo mercado, esse mercado religioso? O mercado religioso, se a gente quiser voltar no tempo, esse mercado religioso, ele existe desde que a gente tenha a ideia de religião. Fora os estados onde a religião era do próprio Estado e, portanto, não havia diversidade, sempre que houve diversidade, houve concorrência. Hoje em dia, um dos espaços mais privilegiados dessa concorrência é justamente a mídia. Chegou na televisão, é inevitável isso, né? É difícil a gente falar de controle. Hoje em dia, são de 5 a 14 horas. Você tem até uma pesquisa, né, falando que eram 25 horas de programação evangélica. Eu acho demais, você acha demais? Qual é o dado? Em 2006, eu fiz um levantamento, foram... Em 2006? Em 2006. Eram 25 horas de programação religiosa de todas as denominações por dia na televisão aberta. Isso deve ter crescido de lá para cá? Suspeito que sim. Nos canais convencionais, a gente está falando de Gazeta, RedeTV, Band, qual mais que passa? O 21, enfim. O 21 tem 22 horas. O 21 são 22 horas. Tirando o 21, só essas três emissoras vão de 5 horas a 14 horas de programas evangélicos. Quer dizer, é demais. Eu acho muito... Falar em controle é complicado, mas que poderiam entrar e falar, ó, gente, vamos dar uma hora, uma hora e meia e não vamos só para o evangelho. Vamos falar um pouco do budismo, falar um pouco do judaísmo, sabe? Eu acharia justo. Mas é que o João Paulo falou, quer dizer, não existe uma... O problema é econômico. É dinheiro, né? Não tem dinheiro. Fica só um dominando. O problema é esse. Um fica dominando. Teoricamente, por ser um Estado laico, deveria haver espaço, inclusive, para discussão entre os agnósticos e os ateus também. Claro. Olha, eu me lembro que no ano passado, em 2012, se não me engano, é um ano mais ou menos, o governo chegou até a esboçar uma tentativa de estabelecer isso que vocês estão falando, algumas regras. Regras. Melhor as regras. Mas a resistência foi grande e o assunto parece que não foi para frente, né? Mas parece que vocês estão mostrando que há uma necessidade disso. Claro, senão vão surgir absurdos aí que não tem tamanho. A gente não pode ter opinião, né? O cara vai lá na televisão falar uma coisa, você fala outra, você é um, sabe? Você virou demônio, você é o verdadeiro diabo. Pois é, o João Paulo acabou de contar, ilustrar essa nossa conversa com um caso bastante sério, que um apresentador de televisão insulta um setor da sociedade. Desculpa, mas é o equivalente a chutar lá a santa, que o povo acredita. Lembra que chutaram lá? É equivalente. É mais ou menos a mesma coisa. É equivalente a isso. Agora, também, eu só tomaria um cuidado de não desligar a televisão da sociedade que a produz e que a assiste. Se nós temos alguns discursos radicais, tanto pró-religião quanto contra, enfim, se nós temos discursos radicais na TV, esses discursos, eles nascem de grupos sociais, espaços sociais, onde eles são produzidos. Então, eu acho que a necessidade de regras, ela precisa passar por essa discussão do próprio discurso. Entendi, da origem ali, não porque está na televisão. Exatamente, o Estado é laico, a sociedade não. Nós temos uma matriz cultural religiosa, não denominacional, mas religiosa muito forte. Então, por outro lado, é preciso verificar em que medida a questão cultural se mistura com a política e com a econômica. Não é fácil. Não é fácil, é uma coisa complicada, é bem complexa. Eu estou simplificando, ao contrário, eu acho que é complicando a questão. Olha, você contou o caso de um grupo que foi insultado, né? Um dos grupos mais insultados por alguns programas religiosos é outro grupo religioso. Por isso que nós vamos ouvir um representante das religiões afro-brasileiras. Há, segundo o IBGE, 600 mil seguidores dessas religiões declarados no Brasil. Ainda assim, eles têm um espaço, e aí a questão econômica é preponderante, um espaço insignificante na TV brasileira. O VerTV foi ouvir o Alexandrino Reis, que é diretor da Fundação Cultural Palmares. Vamos ouvi-lo. A televisão acaba reproduzindo o preconceito, a discriminação que há na sociedade em relação às religiões de matéria africana. E isso é representado na falta, na não presença dessas comunidades, dessas manifestações religiosas na TV brasileira. Você tem alguns programas locais que acabam representando, apresentando alguns programas, algumas propostas, mas isso é muito significante pelo universo dos terreiros no Brasil. Houve no Brasil uma ideia de que a religião afro-brasileira tem uma mistificação, uma interação com a igreja católica, o cicletismo religioso. E nesse cicletismo, todos os orixás, inquistas e tal, têm uma representação correspondente aos santos católicos. E coube a Exu, uma entidade do candomblé, a correspondência com o demônio, com o diabo, que é uma figura bíblica. Portanto, a televisão evita fazer um debate, evita levar o conhecimento das pessoas, trazendo informações reais do atributo de Exu, as diferenças. Acaba, portanto, discriminando os terreiros e os candomblés. E à medida que a TV também é um veículo de promoção de democracia, privilegiar apenas um lado e deixar a sua adversidade fora, excluída desse processo, isso é ferir a democracia do país. Se a questão, como vocês falaram antes, é econômica, por exemplo, os afrodescendentes, essas religiões, não tem, supõe, o recurso suficiente para pagar essas quantias que você mencionou aqui no início do programa, que são altíssimas, para ocupar alguns horários. A alternativa qual é? É a regra, não é? É a necessidade de você garantir espaços. Não é isso? Eu acho que é garantir espaço, não para a religião, mas para a discussão da nossa cultura, de como essas religiões todas se misturam com as nossas culturas, com esses diversos aspectos. Porque eu teria alguma reserva de falar, não, vamos estabelecer então agora tantos por cento de programação para essa denominação, tantos por cento para outra, mas seria legal poder discutir todas, sobretudo para a gente discutir nossa cultura, discutir, por exemplo, como ele falou, sincretismo, que é uma coisa muito forte na nossa cultura, e que também vai ter uma, digamos assim, algum tipo de articulação com a própria presença de algumas denominações na TV e outras não. Então, eu acho que seria legal ter espaço para a gente discutir um pouco mais essa relação entre cultura e religião. Talvez, mais do que promover especificamente espaços, talvez nessa questão de regular, até mesmo estabelecer alguns, sei lá, alguma discussão que fosse mais do que uma regulamentação, iniciar uma discussão para se pensar de que maneira a televisão pode contribuir para esse debate de cultura. Claro, até para um autoconhecimento do brasileiro, né? Uma coisa, vamos saber como é a nossa cultura, mostrar isso na televisão, e a partir daí cada um toma a sua decisão, né? Porque fica essa bobagem de achar que o candomblé é coisa de feitiçar, sei lá, eles fazem uma... É tão errado a confusão que faz, Lalo, que a gente fica até triste com isso, né? E há situações, inclusive na Bahia, há um filme muito interessante do Paula Galé, que é diretor da TVE da Bahia, sobre essa hostilidade... Discriminação que há, né? Que existe, mas hostilidade não é só discriminação, que chega às vezes às raias da violência contra as religiões afro. E lembrando ainda que o João Paulo falou do insulto, né, em relação aos ateus, o insulto em relação aos afros, às religiões afro, levou até a uma punição da Rede Record há algum tempo, né? E houve um ganho, em primeira instância, para que fosse colocado no ar um programa, pela Record, produzido pelas religiões afro, que elas não têm espaço nenhum. O programa chegou a ser produzido, mas depois o processo parou em algumas instâncias superiores. Mas eu estou citando isso para mostrar que também as coisas são bastante tensas, né, às vezes, em alguns momentos. Isso aí, daí a necessidade de você regular as coisas, como disse, e o pior de tudo é que isso é reflexo, como você bem disse, de uma sociedade, né? O que eles levam para a TVE é o que as pessoas pensam lá, só que é uma concessão pública. Então, quer dizer, como é que fica, assim, entendeu? De representatividade, né? É, é. Ok, nós temos uma representação de um determinado segmento da sociedade, e aí você vê que a discriminação que acontece na TV, em termos religiosos, de alguma maneira, ela está articulada com uma discriminação social. Claro. Em grupos historicamente marginalizados, enfim, que vai se refletir em outros espaços, que vai chegar na televisão, eu diria, pronta, já formatada por anos, décadas e séculos de problemas sociais que vão se refletir lá. E ninguém corrige, né? Olha, eu queria ter, nós estamos chegando ao final desse segundo bloco, mas eu queria colocar na conversa também a professora, uma professora que o VerTV foi ouvir no Rio de Janeiro, a professora de Antropologia Cultural da Universidade Federal Fluminense, Cristina Vital da Cunha, que é também colaboradora do Instituto de Estudos da Religião. Ela toca em alguns outros aspectos que nós ainda não tocamos aqui na nossa conversa. Eu gostaria de colocá-la agora, para depois vocês comentarem no último bloco do programa. Vamos ouvir a professora Cristina. Seria muito interessante a gente poder pensar em vários grupos, várias matrizes religiosas, aparecendo na televisão, do ponto de vista de apresentação e informações em termos filosóficos, em termos, assim, também históricos, porque eu também acredito que o crescimento da informação, em relação às várias tradições, ela pode diminuir a intolerância religiosa que a gente vem enfrentando no país hoje. Não necessariamente a presença da religião na TV, ela afeta a laicidade. Ela pode até ser um instrumento político importante de combate à intolerância, mas depende muito de como esses programas vão ser apresentados, como eles estão sendo idealizados. Na TV pública ou em concessões públicas, a gente tem a garantia da presença de religiosos, fazendo a partir dessas concessões públicas proselitismo, eu acho isso muito complicado. Isso, sim, eu acho que é alguma coisa que pode afetar a dinâmica da laicidade. Um outro problema que também a gente enfrenta, eu acho, hoje, está para além dos horários específicos das religiões. Como as religiões são apresentadas nos vários programas, como são apresentadas nas novelas, qual é o recorte que se faz, qual a cobertura que se dá, por exemplo, para a chegada do Papa e para todo um evento católico e qual a cobertura que se dá para, por exemplo, a marcha para Jesus que reúne 2 milhões de pessoas. Então, esse atravessamento da religião na TV, que é para fora do horário específico, ou confissional, ou histórico-filosófico, é que deve ser também pensado e discutido coletivamente em sociedade. Olha, ela toca em dois pontos que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Primeiro, o fato de que as religiões na TV, de uma forma bem elaborada, podem contribuir para diminuir a intolerância religiosa. E depois, uma segunda questão que ainda a gente não tocou, que é a presença das religiões passando por outros programas, que não são os religiosos. Por exemplo, a cobertura que foi feita da visita do Papa ao Brasil, ou a presença da religião nas novelas, enfim. Eu gostaria de ouvir vocês sobre isso logo depois do nosso intervalo. O VerTV volta já. Nós voltamos com o VerTV, que hoje conversa com os nossos convidados sobre a relação entre a televisão e as religiões. E no final do bloco anterior, nós ouvimos a professora Cristina Vital da Cunha, que falou da importância de programas sobre religião, não programas religiosos, mas sobre religião, para diminuir um pouco a intolerância religiosa. Não é? Eu, Luiz, queria fazer um comentário a respeito. Eu tenho uma posição, talvez, meio utópica, meio otimista, mas eu realmente acredito nisso. Eu acho que você conhecer o outro é o principal caminho para você deixar de temer o outro, deixar de ter medo desse outro e compreendê-lo e descobrir que por trás de diferenças, ou além das diferenças, tem um outro ser humano igual a você. Eu tive a oportunidade, estudando na Inglaterra durante um ano, de conviver ao mesmo tempo com anglicanos, pentecostais, sheiks, rabinos. E, pô, de vez em quando a gente se reunia na pastoral da universidade para contar piada. E é impressionante como que o humor, de repente, fazia com que a diferença religiosa acabasse e o pessoal virasse ser humano falando de coisas humanas. O humor judaico é imbatível, né? Difícil essa, viu? Mas isso é tema de outro programa. Difícil. As outras religiões também têm um bom humor. Eu ouvi uma piada de um padre católico cópita do Egito, que era maravilhosa. Não sei reproduzir aqui, porque eu sou um péssimo piadista, mas era fantástica. E o humor, e aí você vê o humano para além da diferença. Então, eu acho que conhecer, como no outro bloco falou o representante de uma religião afro-brasileira, puxa, eu não sabia que Exu não era só uma entidade maléfica, do mal. Como a gente ouve, seria legal saber que ele tem outros atributos, assim como seria legal saber das questões da Torá judaica, ou das questões do Alcorão muçulmano, e assim por diante. Seria muito legal saber disso, porque aí eu iria conhecer outros seres humanos. Então, acho que esse... E a TV, nossa, seria um veículo fantástico para isso. É uma visão utópica? É, assumida. Assumidamente utópica. Mas o que seria da gente se não fosse a utopia? Exatamente, mas, sei lá, como professor, como pai, eu preciso ter algumas utopias, né? Então, seria legal se a gente pudesse ter na televisão um jeito de conhecer esse outro. Você falou da sua experiência na Inglaterra, o João Paulo no intervalo falava da experiência em Angola, não é? Em relação à religião também. Isso, em Angola houve uma cessação, cessar o aumento de algumas religiões neopentecostais que estavam explorando de uma forma economicamente a população carente do país, né? E o governo percebeu, não sei se é uma hipocrisia ou não, o governo, mas percebeu que aquelas pessoas já eram pobres, estavam perdendo um pouquinho. Então, agora, foi barrada essa expansão dessas igrejas momentaneamente até que haja uma regulamentação. E até uma experiência também em Portugal, interessante, que com o aumento da crise econômica, essas religiões também, e neopentecostais, isso aqui não é fazer nenhuma crítica contra uma religião específica, mas houve uma coincidência dessa vulnerabilidade social, socioeconômica da população e com o aumento dessas religiões brasileiras lá. A crise aumenta? Aumentam os fiéis? Aumenta a busca. A busca das igrejas? Por essa solução milagrosa de que tomar uma água abençoada tudo vai melhorar. Vai trazer dinheiro, né? Vai trazer dinheiro, felicidade, expansão. E o que deveria ser também objeto de regulamentação no Brasil? Lembrando que a liberdade religiosa é um direito fundamental, previsto na Constituição, mas nem todo direito é ilimitado. Então, a pessoa tem direito a manter uma entidade religiosa, mas tem que haver uma regulamentação porque o Estado não pode permitir a exploração. Quer dizer, o Estado direcionar uma religião determinada a explorar uma pessoa que está em estado de vulnerabilidade. Tanto que não é frequente pessoas que perderam praticamente tudo o que tinham para religiões e, posteriormente, quando voltam ao Estado consciente, entraram, ingressaram na justiça para reaver aquilo que foi doado. Quando voltam ao Estado normal, né? Quando voltam ao Estado normal. Se eu tivesse, não teria feito. Eu não queria perder a oportunidade também de fazer um comentário sobre a outra observação da professora Cristina, que ela menciona, inclusive, outras coberturas que não são programas religiosos, mas as novelas e a cobertura, por exemplo, da chegada do Papa. Como é que vocês viram esta cobertura das emissoras, das grandes redes, em relação a esse fenômeno? Eu acho que a Globo virou a oficial, né? Não é nem católica, é a do Papa, né? Virou? Porque a cobertura da Globo é extraordinária. A Globo nunca escondeu com a emissora católica, mas dessa vez ficou nítida. A Record mostrou alguma coisa, comparada à Globo foi 1%. O SBT mostrou também, parece que não, mas mostrou, no dia que o Papa chegou, estava lá. A cobertura jornalística do SBT também é muito boa. A Gazeta está atrás, mas sim. Eu acho que o que ela chama atenção é que sai do jornalismo e parece que qualquer programa, qualquer programa da Globo, o Papa estava lá. Estava, estava na Fátima, estava no Hoje, no Jornal Hoje, estava na Ana Maria Braga, está em tudo. Só não fala nas novelas porque não deu tempo, as novelas são gravadas. Mas se não fossem, pode ter certeza que estaria o Papa passando ali. Já teria. Seria essa visão. Mas enfim, a audiência tem correspondido, foi muito bem de audiência a Globo nesse primeiro dia, no segundo dia também. Começa às quatro, a Globo para a programação delas quatro, quatro e pouquinho. E aí, se não for uma coisa muito importante, eles vão deixando até o horário do jornalismo. Você acha que nós estamos entrando no perigoso terreno da disputa religiosa na televisão entre Record, de um lado, e Globo, assumindo, como você acabou de dizer, esse papel de emissora católica? Nós já tivemos alguns episódios, já de uns bons quase 20 anos, na época em que houve um episódio, lá em 1995, que um pastor, acredito, da Igreja Universal, chutou uma imagem de Nossa Senhora. Na mesma época, a Globo encampou uma... Encampou não, passou. Encampou a questão e passou a transmitir uma minissérie chamada Decadência, cujo protagonista, ou um dos personagens, agora não me recordo, posso estar errado? É o protagonista mesmo, era o Edson Celular, que era um pastor, não se falava de qual denominação, mas era um pastor representado como um neopentecostal corrupto. Quer dizer, a guerra religiosa já vem de... Sim, já vem de longe, já vem de longe. Eu não chamaria de guerra, mas um conflito de forças aí, uma relação de forças bem... Uma queda de braço bem elaborada já há bastante tempo, já há um bom tempo aí. Muito bem, nós falamos aqui no início do programa, e a TV Brasil não... Nós não vamos omitir, e não omitimos já na abertura, que a TV Brasil, como a TV Cultura de São Paulo, como a Globo, transmitem missas da Igreja Católica. Isso criou... E a TV Brasil transmite a missa já há muito tempo, como herdeira da TVE do Rio de Janeiro, que já transmite essa missa há muito tempo. Mas isso criou uma polêmica, porque dentro da própria emissora, e que chegou o Conselho curador da TV Brasil, que é o órgão máximo da EBC, a instância máxima de decisões da EBC. Essa discussão chegou ao Conselho, e nós fomos ouvir um representante do Conselho para explicar o que aconteceu e quais as providências que estão sendo tomadas. Nós fomos ouvir o professor Murilo César Ramos, da Universidade de Brasília, que integra o Conselho Curador da EBC, para explicar o caso. A origem disso foi em 2010, em uma das reuniões do Conselho. E no Conselho surgiu uma questão, que é uma questão fundamental, que é a seguinte, em sendo o Brasil um Estado laico, que sentido faria uma empresa pública, mantida com recursos públicos, ter na sua grade de programação dois programas específicos? Uma missa católica apostólica romana e um culto pentecostal, um culto evangélico. Houve uma deliberação. A deliberação foi no sentido de que a direção da TV Brasil substituísse os programas específicos, a missa e o culto, por uma faixa que fosse capaz de, no tempo, ao longo do tempo, abrigar a diversidade religiosa brasileira. Tomou-se a decisão de que a diretoria deveria começar a implementar, então, para, no tempo, substituir aquelas programações religiosas específicas, substituir por uma faixa de diversidade religiosa. E é nesse estágio que nós estamos agora. Já há um programa prestes a entrar no ar, que é produzido pela TV Bahia, pela TV Educativa da Bahia, e há uma proposta da diretoria executiva da IBC, são dois pitchings, são duas concorrências públicas, para que produtoras se habilitem a produzir dois tipos de programas que ocupem essa faixa de diversidade religiosa, que vai ser uma faixa semanal. E aí inaugura-se uma nova fase, que é a fase da substituição de práticas, de difusão de práticas religiosas específicas, para programas com características jornalísticas que abordem a diversidade religiosa no país. O professor Murilo mencionou a TV da Bahia, e eu queria fazer uma correção. No bloco anterior, eu disse que o Paula Galé, que é nosso diretor aqui na TV Brasil em São Paulo, era o autor de um filme sobre conflitos religiosos na Bahia. Na verdade, é o Paula Ribeiro, que é o autor, é o diretor do Jardim das Folhas Sagradas, um filme muito bom que mostra o conflito religioso na Bahia. Feita a correção, voltamos ao professor Murilo. O que vocês acham dessa proposta? Quer dizer, é uma proposta que parece que vocês, inclusive, já vinham mencionando, sem conhecerem a proposta da TV Brasil, já vinham mencionando aqui no início do programa. transformar os programas religiosos em programas de informação religiosa. Não é por aí? É por aí o caminho? Ideal, né? Ótimo. É o seu caminho utópico que você falou. O caminho utópico? Quer dizer, não é tão mais utópico. Não é tão utópico, né? Se o espaço é público e, portanto, como disse o João, a questão do poder econômico, ela pode ser contornada de alguma maneira, bom, então nós temos um espaço onde a gente pode transformar a divulgação em informação. Então, eu acho que é bem legal. Agora, a presença das missas, por exemplo, nas TVs Cultura, TV Brasil e na TV Globo, até que ponto isso não incomoda? Eu pergunto, por exemplo, pergunto a vocês, não até como especialistas, mas como telespectadores, será que não incomoda aqueles que não são católicos? Ah, claro que incomoda. Não tem como. Eu assisto às vezes, eu sou católica, fui criada na religião católica e eu me pergunto para quê? E por que o meu marido, por exemplo, é do Candomblé? Por que ele não tem um programa específico para falar disso? É um conflito que eu acho que é pessoal, é pessoal, depende da religião que você tem e é claro que os evangélicos não gostam disso, eu tenho certeza que eles não gostam de ver isso. Assim como não gosto de vir na novela da Globo, só voltando rapidinho, muitas novelas da Globo abordam o Candomblé, versões de livros de Jorge Amado, por exemplo, não funcionam mais na Globo. A última que foi, foi Porto dos Milagres, né? Por quê? Porque a briga evangélica, o evangélico, ele liga, ele critica, ele faz campanha na televisão, é só ver o canto da sereia, se eu não me engano. Um pastor louco foi lá, falou horrores da... Ah, porque ela é macumbeira, porque não sei o quê. Começou uma campanha que, olha, é vexatória. E o autor fica ali calado, a Globo não deixa a pessoa ficar se defendendo abertamente, né? Os amigos é que falam por ele. É vergonhoso. Então, enfim, como católica, eu acho, não concordo com a transmissão de uma missa. Se existe, deveria existir de outras religiões também. E, João Paulo, voltando à questão do Estado, nós estamos terminando o programa, mas eu não queria deixar de fixar um pouco essa questão da importância da presença do Estado como, eu uso a palavra regulador, mas como aquele que impulsiona, ou deve impulsionar uma discussão, pelo menos, a respeito de possíveis regras, da existência de possíveis regras para o uso desse espaço público. Isso. Eu vejo, até conversando no intervalo, a necessidade de uma regulamentação para discussão sobre aquilo que as pessoas buscam numa religião. Sim. Porque isso pode gerar um problema de saúde pública. Inclusive, nós temos no Código Penal o crime de charlatanismo, que é a propagação de uma cura que se sabe que não funciona. Esse é um problema sério. Quer dizer, eu acho que deveria haver espaço para se discutir por que uma pessoa vai a um programa religioso, não sei se é verdade ou não, e diz que o filho estava desenganado pelos médicos, diz que o exame está nas mãos, mas esse exame nunca aparece, nunca é mostrado, e que, de repente, essa pessoa apareceu curada. Por que não se ouvem médicos, não houve segmentos da medicina? A minha pergunta agora é de curiosidade, mas acho que o nosso telespectador também gostaria de fazer para você. Nunca houve uma ação contra um ato desses, baseado numa lei de combate ao charlatanismo? O problema é que o charlatanismo, ele é um crime que tem uma pena muito pequena, então muitas vezes acaba morrendo ali numa transação penal, não tem nem processo, né? E também por conta dessa questão da liberdade religiosa, a pessoa tem o direito de acreditar naquela cura. Mas será que não deve haver um limite nessa crença? Ela tem que acreditar, mas também tem que saber a opinião de médicos, tem que saber a opinião de outras pessoas. Tem que questionar, né? E até de outras religiões. Será que outras religiões também dariam como certa a cura por um determinado ritual que é propagado, beber uma água, encostar num objeto? Então eu vejo que o Estado precisaria, sim, interferir até para o bem da população. Não seria uma censura, mas seria uma forma de promover o debate. E aí sim, aí a pessoa vai, conhecendo plenamente o que acontece, aí sim, não teria como negar a escolha da pessoa. Para terminar, nós estamos chegando ao final do programa, ouvimos João Paulo, Janaína, Luiz. Quer dizer, como vocês veem a forma da sociedade, não falo nem do Estado, da sociedade brasileira enfrentar esse tipo de problema? Luiz. Talvez, num primeiro momento, lembrar da própria diversidade. Porque quando a gente fala de grupos, então, os católicos, os evangélicos, nós precisamos lembrar que mesmo dentro de cada um desses grupos, há uma diversidade imensa que nem sempre é contemplada na televisão ou nos programas de televisão de entretenimento. Então, até mesmo dentro desses grupos, lembrar que evangélicos não são um monobloco. Você tem uma diversidade incrível com diversos tipos de discurso, assim como os católicos, assim como os judeus, como os muçulmanos e assim por diante. Então, talvez, se a sociedade pudesse ter um pouco mais de consciência da sua própria diversidade, talvez uma certa curiosidade pelo outro pudesse aparecer. Muito bem. Janaína, para terminar. Eu acho que não existe esse enfrentamento. Eu acho que o que a TV Brasil fez é exemplar. Mas acho que é um pingo em um deserto, infelizmente. Não vejo, para alguns anos, uma resolução desse problema que está crescendo. Ele falou que quando a pessoa fica pobre, ela procura a igreja. Isso está acontecendo na Europa. As emissoras estão passando por uma crise muito grande desde 2012. E já procuraram a igreja. E estão procurando a igreja. Então, quer dizer, não é só, não é pessoal, é uma coisa empresarial já. Então, quer dizer, a tendência, por incrível que pareça, é aumentar. Enquanto não houver uma... Você falou em regulamentar. Eu não vejo... Enquanto o governo acha que não interferir e não tentar botar regras nessa situação, as coisas não vão mudar tão cedo, infelizmente. Muito obrigado, Janaína. Muito obrigado, João Paulo. Muito obrigado, Luiz, pela presença, pelos esclarecimentos, pelas ideias, que devem ter ajudado o nosso telespectador a pensar um pouco mais profundamente nesse problema. Nós chegamos ao final do Ver TV. Além de agradecer a presença de vocês, eu quero agradecer também a presença de você que nos acompanhou em casa. Lembrando que o Ver TV é um programa para quem gosta de televisão. E você pode nos acompanhar também através do Twitter e do Facebook. Até a semana que vem com mais um Ver TV. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho